Não precisa ficar, tipo, me agradando e tal, eu já falei, tá? Tudo bem! Mas eu quero! Jumbo! Fala, moleques e bonecas, beleza? Resentível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo muito massa, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque vai ser uma trollagem que nós vamos fazer com Ana Moscone. Ela foi a nossa escolha. Literalmente, ela foi o nosso alvo, tá? Por quê? Porque eles me trollaram há algum tempo atrás com uma brincadeira muito, muito, muito de bom gosto. Não, foi legal. Eu achei legal também. Não, falando sério, eu achei legal. Criativo. E que foi aquela lá da... Colocar um papel aqui... Me chute. Me chute. E eu tomei chute... Famosa essa brincadeira. De muita gente. Realmente tomei chute de todo mundo que tava na casa. E aí eu falei, mano, vai ter o troco, vai ter o retorno. E hoje é o dia, tá? Então, hoje eu tenho um papel aqui. E eu vou escrever aqui uma coisa muito legal, que vai ser me beije. Nossa senhora. Aí vai ser bom. Aí a gente vai colar nas costas da Ana Moscone e a gente vai avisar todo mundo que tá aí na casa pra a hora que olhar o papel, chegar e dar um beijo nela. Respeitar a placa. É, tipo assim, um beijo na cabeça, um beijo na bochecha, né? Um beijo no braço, enfim, dá um beijo nela. E aí ela não vai entender o que tá acontecendo. Aí depois a gente mostra pra ela. Ela vai se sentir todo especial. Exatamente. Vai ser muito bom. Então, galera, 100 mil likes. Deixa 100 mil joinhas aí. 100 mil joinhas. Porque se tiver 100 mil likes, a gente pode fazer mais uma dessa. Só que tipo assim, com um me abrace. Me empurre na piscina. Me empurre na piscina. Então, regaça aí de joinha. Se inscreve no canal pra gente chegar aí a 25 milhões. Falta pouco, mano. Divulga. Porque quando chegar a 25 milhões, aí eu vou ter que dar um jeito nesse cabelo, né? Vou ter que dar um jeito. Exatamente. Vou ter que dar um jeito no cabelo. Tem que todo mundo pintar de novo. Todo mundo? Não sei. Vai aqui, né? Vai aqui. Então, regaça aí de se inscrever também. Exatamente. E outra coisa. Segue aqui no Insta. Pra você ficar ligadão em tudo. Eu posto várias coisas massas, tá? E os horários de vídeo eu não preciso falar, né? Mas eu vou falar. Meio-dia, duas, seis e oito. Nossa, velho. Au. Meio-dia, seis e oito. Ai, doeu. Então, não perco. Tá bom? E agora, vamos escrever aqui? Escrever as minhas costas. É boa, tá boa. Nossa, eu juro. Não, não, não. Vou deixar escrever na sua. Não, vai logo. Pedro, se manchar, eu vou ficar muito bravo. Tá bom, vai. Calma aí. E... Meio-dia. Nossa, mentira. Mentira. Não, não, sujou. Corrego. Nossa, como já tá nova. Então, fechou, mano. Vamos que vamos. Que agora a gente precisa achar um jeito de colar nas costas dela. É uma linda... Não dá pra entender, né, Peck? Quando ela começa aqui, 15 graus, o arco é muito bom. É. Essa é o que quiser. Ela tá aqui. Agora, essa é a moeda. Ela tem que tacar. Agora, né? Não, essa é a moeda. Tem que pedir a marcar, né? Vamos. Vamos. Mas, tipo, tem que ser... Final de semana. Onde eu tenho? De tomar sol. De quê? Tomar sol. Tomar sol? Não, não. Já tomei. Nossa, não, você não parece assim. Mas... Que que é isso? Não, eu virei apoio agora. Ué, quanto problema é isso. Eu tô só a lounge. Meu filho, é a lounge. Piscina, sol. Na laje? Então, bem. Se tiver ela, é a laje. Aí, só uma. Ai, né? Eu tô mortais se falar reto isso. Juro. Juro. Hoje, na verdade, foi o primeiro dia, depois da série e tal, que eu acordei... Que é isso, Júlio? Que que foi isso, velho? Que é isso, Júlio, Vitor? E você tá vendo como eu? Cara, é o mais aleatório do mundo. Que dó, meu amor. Hoje. É, beijinho. Enfim, que eu acordei cedo, sabe? E aí, eu vou... No quarto de hoje a gente grava, tá? Rapidão. Tá. Porque esses dias ela via. Que é isso, gente? Mas aí, que eu só não posso dar, tipo, A? Sei lá. Ela viu que eu dei aqui, exatamente. É, eu também. Gente, eu tô... Eu tô normal, também. Tá. Cara, desça a mãe. E ela tá, tipo, assim. Daí, tirou. Não sei por que a gente tirou essa foto. Aí, eu falei, agora... Você tá rindo. E aí, eu mandei pra ela, falei, Mica, pelo amor de Deus. Olha, isso que eu achei. Pelo amor de Deus, apaga isso, velho. É engraçado. Não tinha tempo. Amiga. Amiga. Não, é verdade. Eu tava com saudade de você. Gente, eu tô bem, velho. Isso não é? Amiga, mas eu tô bem, tipo, eu tô de boa. Para, vocês. Vocês estão me assustando? Por que? Amiga, mas eu não tô... Carinho. Tá, amiga, mas é que, tipo, vocês estão... Gente, eu não tô passando mal nem nada. Ai, dá pra você, mas... Tá, mas eu tô normal, amiga. Tô de boa, não precisa... Tô achando vocês estranhas. Não, não é. Eu tô com a abração, amiga. Qual o problema? Amiga, você não é assim? Sempre não. Então, deu vontade de ser carinhosa. Fofinhas, ó. Elas não param de me abraçar, imediatamente. O que é isso? Você tá carinhosa? Ela tá reclamando. Eu gosto, mas é que tá estranho. Porque ela não mostrou, mas ela tá carente. É. Tipo, ela é carente. Mano, eu não tô, juro. Ela terminou a relação. Tá assim. Eu tô de boa. Gente, eu tô de boa, né? Mas a gente tá fazendo um carinhozinho. Gente, quando eu tô mal, eu falo. Eu não falei nada hoje, eu tô normal, eu tô de boa. Entendi. Entendi. Mas ela tá gostando, então. Gente, só tá. É, tô... É, tô todo mundo apoiando. Gente, eu falei pra vocês que eu tô bem. Que eu estou bem. Eu fico dando... Maninho nela. E ela tá achando ruim. Ele não, tá bem. Tá estranho, né? Tá vendo? Ai, não dá a mão. É, você tá achando. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Não precisa ficar, tipo, me agradando e tal. Eu já falei, tá? Tudo bem. Mas eu quero! Juizinho! Coritinho. Tá tão grandinho, velho. Deixa eu ser bem, mano. Miga! Nem deixa o cabelo. Tá bom, gente. Já deu, tá bom. Já entendi que vocês estão... Querer ao carro. Tá, eu entendi. Eu entendi. De mal. Para de cobrilhando, mano. É isso, velho. É sério. Será que ainda não pode te recusar na beija. É, é verdade. Não pode recusar, mas você tá falando que eu tô achando estranho. Quando eu tô de mau humor, você fica bravo. Quando eu tô dando beijinho, você vai ver, amor. Eu falei que eu tô bem. Eu tô bem. Que saco. Que isso, velho. Tá assustada, velho? Não, eu tô assustada. Mano, você pede os negócinhos aí, por quê? Não pedi nada. Quando é normal? Pediu sim, mano. Não, eu pedi sim. Não, você pediu sim. Você pede? Pediu. Quando que eu pedi? O que eu falei? O que eu falei? Eu não falei nada. 24 horas, você tá pedindo? Mano, agora eu vou passar pra falar com vocês. Eu não posso falar nada, então. O que você tá falando? Miga, você tá pedindo, amiga. A gente olha pra você. Você tá pedindo, velho? A gente pede. Ah, mas você tá na minha testa agora. Não, daí, você tá nas suas costas. Ah, tá brincando, velho. Eu tô achando que ele tá se importando. Ah, eu tô achando que ele tá se importando com essa. Meu amigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente tá filmando você desde manhã. É. Desde manhã. Desde a hora que eu colei o negócio, ó. Sabe, sabe que horas que eu colei? É aquela hora que eu peguei de um pulão. Que você falou. Olha a porta. Você dá um muro na minha soça. É. Aham. Você pulou o sofá. Você pulou. Fiz assim. Você pulou. Vai, meu irmão. Vai, Seirê. Nos sentou. Ela acabei. É, então. Mas, enfim, gente. Deu certo a brincadeira do Colando-me Beijo Nas Costas da Moscona. É. Tudo que vai, volta. Já voltou. Bora, mano. É. A galera fez comigo no me chute. Foi um chute. Realmente, eu chutei bastante. Eu tomava chute a cada momento. Não tacou nada. Então, é isso, tá? Regaça esse vídeo de like. Se tiver 100 mil likes, aí a gente pode fazer mais vídeos nesse sentido. Eu já sei! Qual? Eu vou falar de segredo. O João me perdeu uma ideia boa, hein? Eu do mesmo. Eu vou falar de segredo. Vai estar escrito me empurre na piscina. Nossa, aí quem for colado de ferro. Então, mano, regaça de like, 100 mil likes, se inscreve no canal. Ó, 25 milhões tá aí. Segue a gente aqui no Insta. Segue, 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 segue. E um beijo pra vocês. Valeu, falou aí! Tchau! Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, mano, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Vai ser muito legal, vai ser muito massa. Então, fica aqui.